Fala amigos e amigas do Marinho, tudo bom com vocês? Eu queria apresentar para vocês aí esse reator de zeolitas, o Zellmatic 2, que é um reator aí da Fauna Marinho. Cara, muito bonito, super bem acabado, né? Eu vou estar utilizando ele aí com as zeolitas da Fauna, né? Para quem não conhece, é a Zeolite, zeolitas também muito boas, disponíveis no mercado aí. Ele vem aí com duas bombas da SIC, muito maneira também essa marca, 5 anos de garantia. Para quem sabe, conhece as bombas, ele sabe que são um canhão. Então ele vem com duas bombas aí, uma que é responsável aí pela alimentação do reator, que vai ficar rodando aí 24 horas e fazendo a movimentação das zeolitas. E o outro que é responsável pela retrolavagem, que é essa bomba maior aqui. Então eu vou estar utilizando ele aí no decorrer dos dias e vou passar o feedback para vocês. Então esse aí é o Zellmatic 2, reator de zeolitas da Fauna Marinho, novidade no mercado.